Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje, adivinhem, hoje é dia 12 de maio. Sim, minha formatura da faculdade. Formatura não, colação de grau. Vocês não têm ideia do quanto, do quanto eu estou ansiosa, nervosa, tudo para o dia de hoje. Faz cinco anos. Cinco anos que eu estou esperando esse dia. Para oficialmente bater o martelo, eu falo assim, sou enfermeira. E começamos muito bem o dia. O meu celular, acabou a bateria, eu não carreguei. Então, tipo, eu meio que acordei sozinha. São sete e... Gente, coloquei unha, não estou conseguindo lidar com essa unha. São sete e vinte e nove. Vamos começar o dia, né? Então, o que eu tenho que fazer? Ontem eu fiz as unhas. Eu me arrependi muito de ter feito esse formato, porque... Mentira depois, me acostumei agora, só deixo assim. E a minha unha estava, tipo, minúscula da minha escritura de ansiedade. Estava minúscula. Então, está doendo muito o meu dedo. Vocês não estão, está doendo demais. Mas assim, eu gostei muito do resultado. Vou fazer outras vezes. Uma pausa para a gata bozejar. E na manutenção, eu vou trocar para o quadrado. Com as bordas e o gato. Mentira, mentira. Porque esse aqui não vai fumfar, não. É muito grande para mim. Agora eu vou tomar um café, vou fazer meu devocional. Lá, mais ou menos, por umas 10... 10 não. Lá, mais ou menos, por umas... Meio dia. Eu vou lavar o meu cabelo. Secar o meu cabelo. E fazer o babyliss no meu cabelo. Porque eu tenho que sair daqui de casa duas horas. Porque eu tenho... Maquiagem. A única coisa que eu paguei foi a minha unha e a maquiagem para fazer. Vocês vão acompanhar em cada segundinho. Juro. Cada segundinho do meu dia. Inclusive, lá, formando, eu vou fazer também... Uma live no YouTube. No YouTube, não. No Insta. E meu queridíssimo marido vai me ajudar a gravar também. Na hora que eu estiver andando, subindo, pegando meu canudo. Então é isso. Um beijo. E bora comigo para o restante do vídeo. Não sai daí, hein. Não sai daí. Gente, não repara a zona lá atrás. Mas eu vim mostrar para vocês o meu cabelo, ó. Acabei de fazer. Tipo, está bem juntinho o cacho. Mas eu vou soltar eles. Vou prender ele num cocão, assim. Deixar bem alto a maquiagem. E depois eu vou soltar eles. Vai ficar bem bonito. Vamos que vamos. Bom, gente, eu tinha acabado de chegar Pra começar a fazer a minha maquiagem Não deu muito tempo de mostrar o local pra vocês Mas ela me apresentou todo o local Bonitinho E aí a gente começou a fazer a preparação de pele E eu tava super nervosa Porque eu tenho muito medo De fazer maquiagem Essas coisas e não ficar do jeito que eu gostei Mas eu amei muito o trabalho dela Foi muito, muito, muito Incrível A make que ela fez em mim E eu amei demais E eu escolhi uma make bem, assim, básica Mas eu queria que a minha pele ficasse bonita Porque eu tava fazendo um tratamento No rosto Pra acne Então Tava descascando Então eu tava com muito medo que isso Afetasse a maquiagem Se eu fizesse sozinha E acabasse que não fosse rolar Mas ela cobriu certinho Por isso que eu fui mesmo numa profissional Porque eu sei que Elas possuem os produtos adequados Pra fazer a cobertura correta da pele E a preparação da pele bonitinho Então assim Vocês vão ver o resultado da maquiagem Ficou maravilhosa Eu amei demais Demais, demais mesmo Foi básica, assim, como eu disse pra vocês Não foi do jeitinho que eu quis Foi do jeitinho que Que tava a proposta mesmo, sabe Então Nossa Eu amei muito, 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 muito Acompanha aí o time-lapse Da preparação Da maquiagem E passo a passo dela Pra vocês verem como ficou Assim Eu não quis uma maquiagem muito elaborada, sabe Tipo, com um olho preto Esfumado, não Foi algo bem simples, assim Simples, mas bonito Entendeu Que fizesse sentido Pra noite E que fizesse sentido Pra uma colação de grão Então assim Eu gostei demais Nossa, eu amei muito mesmo E ela foi super fofa comigo Ela colocou Uma ring light lá Pra eu conseguir filmar Não precisar ficar segurando o celular Ela foi extremamente Incrível Eu amei demais O trabalho dela Sério Amei muito mesmo E eu indico super Eu vou deixar o arroba dela Pra vocês E na hora que eu cheguei em casa Era mais de meia noite A maquiagem ainda estava intacta Então assim Ela usou produtos De altíssima qualidade E gente Sério Olha essa maquiagem Mostrando o look De milhões Para vocês Fiquei devendo o look No outro vlog, né Aí está o look Mostrando ele pra vocês Eu amei muito, gente E era tudo que eu queria Chegamos no local Da colação Socorro era enorme Jogador à cara Tá ansiosa? Oi? Ai que gata Meu cabelo já era Gente, eu encontrei as minhas amigas Que fazia muito tempo Que eu não via elas Porque A gente se separou Nos estágios, né Então Cada um foi por um lado Então No dia da colação A gente se reencontrou E foi muito especial Minha cara de desespero Eu quase caí Prometo dedicar minha vida profissional Poder dedicar minha vida profissional A serviço da humanidade A serviço da humanidade Respeitando a dignidade Respeitando a dignidade E os direitos da pessoa humana E os direitos da pessoa humana Exercendo a enfermagem Com consciência e fidelidade Guardar os segredos Guardar os segredos Que me forem confiados Guardar os segredos Que me forem confiados Respeitar a vida Desde a concepção Até a morte Respeitar a vida Desde a concepção Até a morte Não praticar atos Que coloquem em risco A integridade física Ou física Do ser humano A integridade física Ou física Do ser humano Filmagem de centavos Gabriela Iberto Silva Gabriela Silva Oficialmente enfermeira UFA Eu não joguei o capelo Socorro Eu e meu pai choramos E a minha mãe Não entendeu nada Minha família Sempre me deu apoio Em tudo na vida E sou extremamente Grata a Deus Pela vida de vocês Só quero poder Retribuir tudo O que vocês Me proporcionaram Eu amo vocês Mais que tudo Na minha vida Então esse foi o vídeo Pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Da minha colação de grau Foi um dia extremamente Importante na minha vida E eu sou grata Demais A minha família Por ter me proporcionado Tudo isso E todas as vezes Que eu assisto esse vídeo Eu fico extremamente Emocionada Porque de fato Porque de fato É a realização de um sonho Porque de fato Os meus pais E o meu marido Sempre me apoiaram Nos meus estudos E eu sou grata demais A Deus Pela vida deles Deixe seu curtir Nesse vídeo E é isso Compartilhe com seus amigos Um beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau